Música Chegou a hora de mais uma aula de literatura com a Prof. Dai. Então, vou te contar... A história vai começar, entendeu? Isso mesmo, e a história vai começar. Gente, lembram da nossa árvore da tradição oral? A tradição oral, então, é uma coisa que a gente está trabalhando já faz em algumas aulas, certo? E aqui está a nossa árvore. Lembrando que a tradição oral são as raízes e os galhos representam esses vários tipos de história que a gente está trabalhando. Então, tivemos os contos populares, as lendas que representam ali os galhos da nossa árvore. E hoje nós vamos trabalhar os mitos, que também é uma história que é de tradição oral. E, já que a gente vai trabalhar mito, por acaso, vocês sabem o que são mitos? Sabem? Então, quero ver se vocês sabem ou não, a gente vai descobrindo juntos, certo? E, para isso, a gente vai, então, pensar numa coisa. Para a gente descobrir, quando a gente pensa em coisas, assim, a gente, às vezes, fica curioso, né? Quando alguém faz uma pergunta e não responde de imediato, certo? Então, eu quero perguntar, quem aí em casa é curioso? Fala, eu para mim. Nossa, gente, todo mundo aí em casa é curioso, hein? Então, já que vocês estão curiosos, nós vamos, então, explorar o painel da curiosidade que está ali. E, com ele, nós vamos descobrir o que é mito, certo? Então, vamos lá. Número 1. O que será que está aqui atrás o número 1? Vamos ver, vamos ver. Olha lá, gente. Os mitos são o quê? Histórias estão, né? Eles vêm da tradição oral, mas hoje muitos já estão nos livros, né? Um registro. Legal. Agora, o número 2. O que será? Olha lá, gente. Os mitos, eles contam a história de povos ancestrais, de povos muito antigos, né? Então, olha legal. Então, olha lá, mais isso. Vamos ver agora o que está escondido no número 3. Os mitos, então, eles eram transmitidos a partir da fala, do ato de narrar, né? Como eu falei, agora eles já estão registrados em livros, né? Mas, antigamente, era a partir do ato de narrar, da fala, certo? Número 4, gente. Vamos lá. Ué? Um relógio? Por que um relógio? Porque os mitos são atemporais. Eles estão aqui, né? No nosso cotidiano, no dia a dia, há muito tempo, certo? Então, eles são milenares, né? Fazem parte do nosso dia a dia há muito tempo. Olha lá o número 5. Vamos ver? Vocês já descobriram aí, né? A explicação. Então, um dos objetivos do mito é explicar algum fenômeno, alguma coisa que a gente não entende. Entende por que eu trouxe a lâmpada, né? A luz em si, porque quando a gente entende alguma coisa, né? As nossas ideias clareiam, né? Então, o mito vem para explicar um fenômeno natural ou as coisas que o ser humano não conseguia explicar, certo? Número 6, gente. Vamos lá. O número 6 são os ensinamentos. Então, o mito tinha essa função também de passar algum ensinamento, de refletir sobre algum comportamento humano. Trouxe aqui, ó, o giz, né? Da prof. Então, agora o número 7, gente. O que será que esconde o número 7? As crenças. Então, até vou ligar aqui, ó. As crenças são aquelas coisas que nós acreditamos, mesmo, às vezes, não tendo visto, sabe? Então, assim, coisas que a gente acredita, que a gente respeita, muitas vezes, né? As crenças e as crenças dos povos antigos que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Número 8. O que será que o número 8 esconde? Gente, nos mitos aparecem, então, esses seres sobrenaturais com poderes mágicos também, com poderes que a gente, que o ser humano não tem muitas vezes, não. E, por último, 9. Os mitos também tratam de temáticas universais, ou seja, como surgiu o mundo, né? Como surgiu algum animal? Da onde vem? Qual é a origem dele? Enfim, nós vamos conhecer um pouquinho mais de tudo isso hoje. Então, agora que a gente já desvendou o nosso painel da curiosidade, apenas para nós reforçarmos, né? São histórias pertencentes à tradição oral, né? De um povo. Possuem esse objetivo de explicar algo, né? A origem de algo, o comportamento humano. São narrativas populares, muito antigas, transmitidas oralmente, né? De geração em geração. Podem ser considerados atemporais, ou seja, fazem parte do nosso cotidiano já há muito tempo, né? E, geralmente, possuem a presença de seres sobrenaturais. E estão ligados ali a crenças de povos antigos, né? Temática, trabalha temáticas universais e, muitas vezes, quer ensinar alguma coisa, né? Expõe uma ideia, uma doutrina. Agora, gente, pensando na etimologia. O que é a etimologia? É a origem da palavra, certo? Então, lá, mitologia vem do grego mitos, significando história. E logia, significando conhecimento. E a palavra mito vem de dois verbos. Olha lá, ó. Meteio, que significa contar, narrar, falar, alguma coisa para os outros. E miteu, que significa conversar, contar, anunciar. Então, o mito, ele vem totalmente da tradição oral. Essa questão do ato de narrar, de falar, de contar, né? Então, agora, a gente já refletiu um pouquinho sobre o que são mitos e nós vamos pensar, o que será que vai sair de dentro do nosso livro aqui hoje? Hã? Meu livro é Aventuras Emocionantes. Uau, gente, Aventuras Emocionantes. Então, o que será que esconde? Gente, o que é isso aqui? Ué, gente, olha o que saiu de dentro do nosso livro hoje. Saíram fios. Fios? Vocês lembram ou conhecem de alguma história que mencione esse material? O trabalho com fios? Ah, vocês têm que lembrar, hein? Sabe por quê? Porque nós já trabalhamos algumas histórias assim. Por exemplo, quem lembra da nossa Tecelã? E quem lembra desse livro que escondia a história do Rumpelstiltskin? Gente, lembram das histórias? As duas trabalhavam essa ideia do trabalho com o fio, com o ato de fiar e o ato de tecer. Quem lembra desses objetos? O tear e a roca. Inclusive, a roca esteve aqui, né? Estava presente na aula com a gente. Então, isso, olha que bacana. Essas histórias, será que elas estão entrelaçadas? Mas, hoje, a história é outra. Hoje, a história é A Tapeçaria de Aracne. Eu até escondi aqui pra vocês, ó. Ele é um mito grego. E está aqui dentro dessa obra. Sabe de quem é essa obra, gente? Essa obra, ela é do ilustrador Fernando Vilela. E do autor, Ilan Brehman. Então, eles são os que produziram, pensaram nesse livro. E aqui existem várias histórias. Mas, a gente vai conhecer só uma delas. Que é A Tapeçaria de Aracne. Certo? Gente, rapidinho agora, a gente vai ver outras histórias do Ilan Brehman. Que eu tenho certeza que vocês conhecem. Quem lembra dessa história aí? Que eu já mostrei o que cabe num livro. Lembram que é dessa história que a gente tirou a nossa reflexão? Sobre o que será que cabe dentro de um livro? Além dessa, ele também tem A Senhora Verdade e A Dona História. Ah, e uma que vocês devem conhecer muito. Que é Até as Princesas e Soltam Pum. E a continuação dela. O livro secreto das princesas que soltam pum. E, além disso, ele gosta muito desse trabalho com os mitos. Então, ele tem várias obras que trabalham os mitos. Até vou pegar aqui pra vocês verem. Vou deixar aqui. E, além disso, o ilustrador Fernando Bilela, ele sempre faz parceria com o Ilan Brehman. Então, esses dois livros ali, eles fizeram juntos. O Fernando como ilustrador e o Ilan como autor. E o Fernando tem várias outras obras ilustradas em parceria com outros autores. Certo? Gente, já que a gente vai falar de um mito grego, a gente tem que saber um pouquinho sobre o que é, será, a Grécia, né? Olha lá, foi por volta de dois mil anos antes de Cristo que surgiu essa região ali. Que hoje é reconhecida como Grécia, certo? E ela é uma civilização, né? Essa civilização grega, ela se formou a partir da invasão de vários povos. Então, constitui ali de vários povos. E a Grécia, então, ela é constituída por essa série de cidades independentes. Cada uma ali com as suas leis, enfim, né? Apenas o que elas tinham em comum era a língua e a cultura e essa grande mitologia que elas possuem, certo? Então, ó, quero que vocês só deem uma olhadinha ali bem importante. Aquela cidade ali é Esparta, que é bem importante nessa cultura ali dos mitos gregos. E essa outra é Atenas, que vai estar na nossa história de hoje. Por isso que eu estou mostrando pra vocês, certo? Gente, a sociedade grega era politeísta. Você vai falar assim, o quê, prof? O que é isso? Isso quer dizer que eles acreditavam ali em muitos deuses, certo? E eles consideravam os seus deuses senhores do céu, da terra e eles habitavam num lugar chamado Monte Olimpo. Além disso, esses deuses tinham forma humana. E eles tinham sentimentos, virtudes, mas também tinham suas fragilidades, né? Agora, eu quero que vocês olhem ali. Eu sei que está pequenininho, mas eu vou falar pra vocês. Eu destaquei a deusa Atena, porque na nossa história ela também vai aparecer. E ela tem três símbolos importantes. A oliveira, a coruja e a égide. A égide é uma forma de proteção de um escudo que ela usava, certo? E ela é considerada a deusa da sabedoria, usava esse escudo sempre. E seu pássaro é a coruja e a sua árvore, a oliveira. Certo? Só pra vocês terem como curiosidade. Como eu falei, os deuses moravam no Monte Olímpico, certo? Ele emergia ali das planícies de Tessália e foi aonde os deuses travaram essa guerra entre os titãs e Zeus, né? Então, agora, só pra nós termos essa visão sobre Atena. Atena, então, é simbolizada por essa deusa ali, né? Ela é filha de Zeus, deusa da sabedoria e da guerra. E, como eu falei, né? O Zeus, que é o pai de Atena. A Atena, então, é essa deusa da sabedoria e das habilidades, certo? Então, ela vai ser uma das personagens que vai protagonizar a história de hoje. Ela vive lá no Olimpo, certo? E o pai dela é Zeus. Agora, eu quero que vocês parem um pouquinho, porque vai ser a hora da história. Vamos lá? Então, gente, a história de hoje é um mito grego. A Tapeçaria de Aracne, do autor Elon Brehman e do ilustrador Fernando Villela. Há muito tempo, na Antiga Grécia, existia uma menina, pobre e órfã. Ela passava os dias pedindo dinheiro para comida e vivia nas ruas de Atenas. Certa manhã, lá no Monte Olimpo, do alto do Monte Olimpo, a deusa Pala Atena, ela, então, observou e viu Aracne e ficou com muita dó. Ela, então, resolveu trazer a menina para o Monte Olimpo e ali cuidaria dela com todos os cuidados necessários para uma criança crescer bem. E assim foi. A Aracne, então, não tinha mais necessidade de pensar e se preocupar com comida, não. E, além disso, agora ela tinha roupas novas. E ela tinha muitos brinquedos, tomava banhos quentes e, o principal, ela tinha o afeto e a atenção da deusa Atena. E, então, certa manhã, a deusa perguntou para ela, você quer aprender uma profissão? E ela, então, a garota muito entusiasmada, disse, sim, é claro. E, então, a deusa a ensinou a arte de tecer. A Aracne se transformou em uma grande tecelã. E, aos poucos, ali, já a cada tapete tecia um mais lindo que o outro. Foi, então, que, um dia, a Aracne, depois de muito tempo, se tornou uma linda jovem, mas se sentiu um pouco entediada. Estava aborrecida, pois só vivia ali no Monte Olimpo. Então, ela decidiu ir embora, sair dali. Arrumou suas coisas. E, sem deixar nenhum recado para a deusa, foi embora. Desceu e foi para a sua cidade natal, Atenas. Chegando em Atenas, lá, ela tirou todas as suas ferramentas da mala e começou a trabalhar, começou a tecer. Assim, a multidão que estava em volta começou a ficar curiosa com aquilo. Aracne, então, teceu seu primeiro tapete e, numa árvore próxima, o estendeu. Assim, as pessoas que estavam ao redor começaram a se aproximar. Um homem, então, ficou maravilhado com aquele tapete e perguntou, Aonde você aprendeu a tecer dessa forma? Aracne, então, disse, Aprendi sozinha. O homem não pensou duas vezes, comprou o tapete. Aracne, então, começou a trabalhar como nunca tinha trabalhado antes na vida. Tecia um tapete atrás do outro e vendia a todos. A fama, então, dessa jovem tecelã, percorreu toda Atenas. E todas as pessoas que sabiam dessa nova tecelã, vinham para Atenas para conhecê-la e conhecer seus lindos trabalhos. Todos que chegavam, ficavam maravilhados e sempre perguntavam, Mas, onde você aprendeu a tecer dessa forma? E Aracne sempre respondia, Ninguém me ensinou, eu aprendi sozinha. Foi, então, que essa notícia, A notícia de que uma nova tecelã muito famosa em Atenas estava fazendo sucesso, Chegou nos ouvidos da deusa. Ela, então, não pôde acreditar. Ficou extremamente decepcionada. Como assim ela havia criado aquela menina como se fosse sua filha? E agora, depois de dar carinho, ensinar uma profissão, A menina tinha ido embora, abandonado, E, além disso, dizia que ninguém a tinha ensinado a tecer. Quanta ingratidão! Ela não podia acreditar e desceu para Atenas, Pois queria ver com seus próprios olhos aquilo. Mas, para isso, ela se disfarçou. Ela, assim, foi em forma de uma velha mortal. E, chegando lá na praça, Quando a Aráquina estava tecendo um novo tapete, E muitos olhavam, todos babando pelo seu trabalho, A velha chegou e perguntou, Ué, que lindo trabalho, linda jovem! Nossa, que mãos maravilhosas! Hum, quem te ensinou a tecer dessa forma? E a moça, então, disse, Ninguém, minha boa velha, Eu aprendi sozinha. Quando ouviu isso, A velha deu um grito ensurdecedor, E, no momento, Transformou-se em Atena. Todos que estavam ao redor correram, Ficou apenas a Aráquina. Mas ela não sentiu muito medo, não. Então, a Atena olhou-a e disse, Quanta ingratidão! Agora diga na minha frente, Quem a ensinou a tecer? A Aráquina não se sentiu amedrontada e disse, Já sei, proponho a você uma competição. Atena não acreditava naquilo, Que ousadia! Uma competição! Mas ficou curiosa e então perguntou, Como assim? Nós teceremos ao mesmo tempo um tapete diferente. Aquele que ficar mais bonito, ganha. E a perdedora nunca mais perturbará a outra. Hum, Atena pensou, Bom, fui eu que ensinei tudo a ela, né? Vamos lá! E começou a competição. Aráquina de um lado, Atena do outro. Aráquina fazia ali na tapeçaria Uma cena quando os mortais, Eles desafiavam os deuses. E a nossa Atena, Ela fazia uma tapeçaria Com os deuses pisoteando os mortais. Ao final do trabalho, Quando a Aráquina terminou, Atena foi olhar seu trabalho. Ela não acreditava. Era o tapete mais lindo que ela já tinha visto na vida. Nem ela conseguiria chegar a tamanha perfeição. De ódio, Ela não conseguiu seguir o acordo. E então, Amaldiçoou. Fez, Jogou uma maldição em Aráquina. E essa maldição, Dizia assim, Que todos os descendentes de Aráquina, Iriam trabalhar 24 horas, Pendurados. E tecendo 24 horas. Assim, O corpo de Aráquina começou a se transformar. Começou a perder os braços, As pernas, E nascer em outros, De outras cores, De uma cor muito preta. E Aráquina, Se transformou em uma pequena aranha preta. E, Uma estrela no céu brilhou, E esta história terminou. Então, gente, Gostaram da história? Agora vocês podem ver, né, Que a nossa sala de aula aqui mudou um pouquinho, né? Vieram até algumas aranhas aqui, né, Para compor todo o nosso cenário. Ah, quero relembrar e agradecer a Bruxa Lévola. Vocês a conhecem? É, foi ela que me emprestou. Essa teia, as aranhas, Para me ajudar aqui, A contar essa história para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Gente, Palavras do autor. Lembram do autor? Do Willem Bremen, Que eu falei para vocês? Então, ele é autor da história de hoje, né? E, Olha o que ele fala. Ele fala que ele é encantado pelos mitos. E que ele é um nato contador de histórias. E adora, principalmente, contar mitos gregos. Ele acha, ele sempre percebe, na verdade, Que as pessoas, ao ouvirem esses mitos, Ficam muito pensativas e entusiasmadas com isso. Então ele fala que parece que algo se transforma, né? É como se colocasse um espelho. Ele fala assim, Ah, como se colocasse um espelho na frente da pessoa. Por quê? Porque os mitos gregos, eles trabalham um pouco Sobre esse comportamento humano, né? A origem das coisas. Enfim, A gente começa a pensar um pouco mais sobre isso. Então, muito bom. E, gente, Como a gente vem trabalhando já em outras aulas, né? As histórias com raízes na tradição oral. Aqui é só para a gente relembrar Um pouquinho desse esquema. Que a gente já vem fazendo nas aulas anteriores, né? Então, ó, a gente já trabalhou contos populares, lendas. Todos eles são da tradição oral. E agora, fique de olho. Então, vamos retomar algumas características dos mitos Que a gente já trabalhou, certo? Então, os mitos, eles são histórias pertencentes À tradição de um povo. Por vezes, possuem esse objetivo de explicar algo Ou um comportamento humano. Também são narrativas populares muito antigas. E, geralmente, são transmitidos ou pela oralidade Ou pela escrita, pelos textos, né? E são passados de geração em geração. Eles podem ser considerados atemporais, né? Porque eles estão aqui, fazem parte da nossa vida Desde há muito tempo atrás, né? São considerados milenares. E, geralmente, possuem essa presença de seres sobrenaturais, né? Com poderes, deuses, por exemplo, né? Como a gente viu. Por último, estão vinculados a crenças de povos antigos. Exploram essas temáticas universais. E expõem a ideia ou a doutrina. Ou seja, tem a ideia de ensinamento, né? Para os povos dos gregos, por exemplo, né? E agora, gente, é hora de nós explorarmos um pouquinho mais essa história. Vamos comigo? Então, segundo e terceiro ano. Hora de olhar a história mais de perto. Vamos lá? Gente, então a gente conheceu hoje O mito grego, a tapeçaria de Aráquine, né? Do Ilan Bremen e do Fernando Villela. Agora eu pergunto. Por que será que esse mito foi escrito? Vocês pararam para pensar nisso? Vamos pensar juntos, então? Antes da gente pensar na resposta, a gente vai, então, lembrar das características de um mito. Combinado? Que a gente viu lá no começo da aula. Então, olha lá. São histórias pertencentes à tradição de um povo. E, por vezes, tem o objetivo do quê? De explicar a origem de algo ou um comportamento humano, tá? São narrativas populares, muito antigas, transmitidas oralmente ou por meio da escrita, né? De geração em geração. E estão vinculados o quê? A crenças de povos antigos, explorando temáticas universais, né? E expondo uma ideia ou doutrina. Então, são algumas características aí. Agora que a gente relembrou isso, Olha só, se os mitos, eles possuem esse objetivo de explicar a origem de algo ou o comportamento humano, o que será que esse mito tentou explicar? Vocês já sabem também? Vocês lembraram de tudo que aconteceu na história? Hum, tem um comportamento humano aí bem presente nessa história, não tem? Que foi um exemplo? Olha só, esse mito, ele tem, né, ali ao longo da história, alguns sentimentos. E um deles é bem forte, que é o sentimento de orgulho. Então, todo esse orgulho que a Aracne tinha, né? E também a deusa, mas principalmente a Aracne, não permitia que o quê? Que ela falasse que ela aprendeu com a deusa Atena a tecer. Então, ela respondia o quê? Que ninguém ensinou. Que ela aprendeu sozinha. Não, é, fui eu que aprendi. Enfim, que ela, né, aprendeu a tecer sozinha. Então, o sentimento do orgulho. A gente já vai falar mais sobre ele. E, além disso, essa história também fala da origem de um animal. A origem de quem ali? Fala aqui, a Aracne se transformou no quê mesmo? Em uma aranha, né? Então, também conta um pouquinho ali como, lá, os mitos gregos explicavam a origem desse animal, tá? E agora, falando em orgulho, gente? Olha lá, ó, o nosso dicionário dos sentimentos. Dicionário ilustrado de sentimentos. Olha o que que fala. Olha só. Esse sentimento tem dois lados. Um bom, que é ficar feliz quando você consegue fazer algo difícil. E o outro meio ruim, que é quando você se acha. Sabe quando você se acha? Você fala, é, eu sou o dono da bola. É. Ah, vocês já se acharam algumas vezes? Ah, todo mundo se acha às vezes, né? Às vezes a gente tem o direito, enfim. Mas, ó, são dois lados, né? Quando você se orgulha de algo. Ou quando você passa esse orgulho até que acaba ficando um pouco metido, né? Enfim. Então, olha lá, um exemplo. Eu fico orgulhosa quando estudo bastante e tiro nota boa na prova. Mas não fico metida, nem me achando a bolacha mais recheada do pacote. Quem falou isso foi a Aline, de nove anos, que tá aqui, ó. Ah, né? Um relato dela aqui no dicionário ilustrado. Então, ó, essa é a ideia do orgulho que não é muito boa, né? Quando a gente se acha melhor do que o outro, né? Isso não é bom, né? Então, é pra gente pensar. Isso que acaba acontecendo lá na história, né? A Aráquine se acha tão boa que ela não quer dizer para os outros que ela aprendeu a tecer com a ajuda da deusa Atena. Mas, vamos lá. Gente, agora uma curiosidade. Olha só. Então, o mito de hoje, ele revelou, né? Como os mitos gregos explicavam ali a origem da aranha também. Então, olha só a curiosidade. Vocês sabiam que a palavra fiandeira, né? Que também... Lembra que a gente falou do ato de fiar, né? Quando a gente fala de fiar, a gente usou lá no Rumpelstiltskin também, que era a roca de fiar, né? Essa ideia de trabalhar com os fios. Olha só. Tem a ver com aranha? Ué! Vamos ver no dicionário? Segundo o dicionário de Oxford, online. Olha o que ele fala. Além de relacionar essa mulher, né? Que se ocupa da fiação. Também fala que, nas aranhas, tem cada uma das estruturas cônicas ali, pertencentes ali, localizadas na extremidade do abdômen da aranha, por onde é excretada a seda com que fazem a teia. Ou seja, gente, é uma parte do corpo da aranha. Se chama fiandeira. Olha só, fiandeiras. Vamos ver. Então, olha só. Vocês já repararam que existem diversos tipos de teia? Eu tenho uma teia aqui na minha mesa. Mas vocês já repararam na natureza, no jardim, nos parques? Agora a gente não pode ir no parque, né? Mas lá no jardim da sua casa, você já reparou? Ou você já viu dentro da sua casa uma teia? Olha lá. Gente, existem vários tipos de teias diferentes, né? Então, são tipos bem, bem interessantes. Olha ali, tem ali até com o orvalho da chuva, né? Tem quando tem muita teia que fica igual aqui na minha mesa, né? Assim, né? Que você não consegue nem enxergar muito bem o fundo da mesa. Enfim, é muito legal a gente perceber isso na natureza. Agora, vou perguntar pra vocês. Já que a gente falou que a fiandeiras é uma parte do corpo das aranhas, eu vou mostrar pra vocês. Não se assustem, tá bom? É só uma foto. Essa aranha que vocês vão ver é uma aranha marrom. Às vezes a gente vê lá na nossa casa, mas não é muito bom, não. Ela é perigosa, hein? Fiquem distantes dela. Olha lá. Então, qual é a parte do corpo da aranha que se chama fiandeiras? É no final do abdômen, no final do corpo ali. É essa parte ali. É a partir dessa parte do corpo em que é produzido ali naquelas glândulas que fazem parte das fiandeiras, que se produz o líquido, né? Pra fazer a seda. Porque a seda só se forma quando entra em contato com o ar. Então, olha ali, ó. É isso que é dito ali na frase pelo professor Luiz Carlos Correardi, certo? Então, olha que interessante a gente conhecer tudo isso da aranha. Gente, tem, além disso, a aranha, então, tem tudo a ver com esse ato de fiar. Por isso que a aracne falou o quê? Qual era a maldição que a aracne lançou? Desculpe, que a Atena lançou para a aracne? Hã? Quem lembra qual é a maldição que a deusa Atena lançou na aracne? Ela transformou a aracne no quê? Em uma aranha, certo? Por quê? Porque elas trabalhavam, toda a história trabalha esse ato de tecer e de fiar, né? Olha só. Agora, então, gente, eu vou convidar vocês pra gente fazer o passaporte do leitor. Vocês sabem o que é um passaporte? Pra que que serve? Ele serve pra gente viajar pra lugares distantes, sabe? Tipo outro país. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um passaporte do leitor, que é um passaporte pra gente viajar pra outros mundos. Olha só, porque a literatura proporciona isso pra gente, certo? Então, olha lá. Histórias que já ouvi ou li, certo? Qual que é o título, então, da história de hoje, gente? Olha lá, ó. A tapeçaria de aracne, certo? E quem lembra o nome do autor? Vocês lembram? Vamos lá. O nome dele é Ilan Breman, certo? Muito bem. Olha lá a fotinho dele. E o ilustrador da história, vocês lembram quem é? É o Fernando Vilela, gente. Muito bem. Olha lá. Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. O que vocês acharam dessa história? É importante a gente sempre pensar sobre isso no final das histórias, sabia? Pra gente começar a perceber o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Ah, prof, eu não gostei dessa história, não. Eu vou marcar o emoji aqui, ó. Do detestei essa história. Você pode detestar, não fica com medo, não. Só que você vai ter que justificar, por exemplo, justifique a resposta anterior. Por que que você detestou? Você tem que explicar. Por exemplo, assim, tem uma amiga minha que ela morre de medo de aranha. Eu tenho certeza que se ela visse esse monteira de aranha, que ela vai falar assim, nossa, eu não quero mais ouvir essa história. Mas é importante pra você, leitor, saber o que você gosta e o que não gosta. Mas pra isso precisa argumentar. Não pode dizer por que sim, não. Tá bom? Legal. Agora que vocês pensaram sobre isso, ah, não, se não deu tempo, não tem problema. Pensa ali e depois conta pra um adulto ou conta pra alguém da sua casa. O que que você achou dessa história? Mas não esquece de argumentar, senão não vale. Combinado? Gente, já que a gente já pensou tanta coisa, agora é hora de... Ó, nosso carimbo no passaporte aqui. Histórias lidas e aventura concluída. Então, a aventura de hoje acabou. Mas na próxima aula tem mais. Então, lembre-se, essa aqui é a frase do Vitor. E ele, olha o que que ele disse. Não podemos esquecer, hein? No livro, cabe uma cidade inteira de super-heróis. Isso mesmo. Na próxima aula vamos descobrir o que mais sai de dentro de um livro. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.